Eu sou o Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora, JBR News. A escalada da guerra nos três poderes. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rudolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos. Para nós está tudo bem, porque a gente aqui vem todas as manhãs cedo nessa capital federal que está seca e quente para levar as notícias e as análises do poder para vocês. Mas se tem um lugar que está mais quente do que esse estúdio de jornal, é a esplanada dos ministérios. Porque a guerra foi declarada e, a cada dia, uma nova batalha, um novo acirramento, uma nova agressão a um dos lados, né, Rudolfo? Não, realmente a coisa não para. A coisa vai, de fato, subindo, vai, de fato, escalando. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aconteceu uma coisa, no mínimo, inusitada. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda constitucional que elimina a possibilidade de decisões de um ministro só, decisões monocráticas, né, eles aprovaram isso em 42 segundos. Mais um recado ao Supremo, mais um ponto acima nessa escalada da guerra entre os poderes. É, eu acho que entra até para o livro dos recordes, porque eu nunca vi tão rapidamente uma decisão para a proposta de emenda constitucional, para você que está do outro lado. É o assunto mais importante do Congresso, é a votação qualificada, passa por duas casas, dois turnos de votação, nada acontece com tamanho e rapidez, menos de um minuto, uma decisão como essa. É um recado claro. Agora, é um recado claro, pelo que eu vi também da proposta, Rudolfo, que não muda muita coisa. É meio que seis por meia dúzia, porque o Supremo já tem feito mudanças internas. Mas é como você bem disse, a questão aí é dar recado. E o recado foi entregue. Tanto foi entregue que o próprio novo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, incomodado e instado pela imprensa, teve que dar uma coletiva na porta da corte, justamente dizendo que não é momento de mexer em nada no Supremo Tribunal Federal, que está fazendo um bom trabalho. lembrando que ele está respondendo não somente a decisão que houve no Senado ontem, mas também a decisão do próprio presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, de limitar a estadia dos ministros do Supremo no mandato de oito anos. Isso, estabelecer mandato para os ministros do Supremo, aumentar a idade mínima para virar ministro, que hoje é de 35 anos, para que eles então fiquem menos tempo na Suprema Corte. Então são uma série de coisas que vão acontecendo, que estão sendo propostas, e que vão nessa linha do recado. É uma conjunção, especialmente neste momento ali no Senado, no sentido de aumentar o protagonismo do Senado, aquilo que a gente já tinha conversado aqui outras vezes, houve uma pressão em cima do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco está se sentindo pressionado, porque está se sentindo isolado lá dentro do Supremo, está se sentindo pressionado porque tem dificuldade de conseguir se reeleger senador nas próximas eleições, porque ele tem um eleitorado conservador que também o está pressionando. Então é essa soma de coisas ali que está levando a essa escalada. É, e como se não bastasse, né, Rodolfo, você que está do outro lado entender, não foi só o Supremo que levou porrada ontem, não. O Executivo, e aí a gente fala do governo federal como um todo, também tomou a sua, em especial um alguém que está ali sentado no Ministério da Fazenda, que deve ter ficado preocupado, que é o ministro Haddad, porque ontem também o Senado colocou, pelo menos em banho-maria, a reforma tributária. É, pois é, a reforma tributária, que o projeto era que fosse concluída agora no final de outubro, muito provavelmente não vai haver essa conclusão no final de outubro, porque o processo ali no Senado está aparecendo que vai ser mais lento. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Vanderlan Gomes, indicou, a ideia era que a coisa só tramitasse na CCJ e que a Comissão de Assuntos Econômicos fosse só um ponto de debate. Não, ele criou um grupo de trabalho, ele nomeou um relator desse grupo de trabalho, que é o senador Efraim Filho. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 54 integrantes, esse Efraim Filho está recebendo um monte de emendas, vai apresentar um monte de sugestão de emendas para o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, e provavelmente isso vai significar que a proposta vai ser muito modificada no Senado. Sendo muito modificada no Senado, ela volta para a Câmara. E emenda constitucional não tem casa de origem, ou seja, é preciso haver um consenso. Então, se chegar lá na Câmara, a Câmara achar que tem que mudar de novo, volta para o Senado e vai ficando nesse pingue-pongue, o que muito provavelmente não vai dar para aprovar a reforma até o final de outubro. E um bastidor bem rapidinho, para quem ainda não conhece, eu conheço bem aquela casa que é o Senado, você sabe disso, ali foi claramente uma disputa de poder. Quando o senador Eduardo Braga puxa para si a relatoria, todas as negociações que rondam a reforma tributária, e lembrando que a reforma tributária é dinheiro, concentram na mão do relator. Quando um grupo não se sente atendido, o que ele faz? Ele cria um grupo paralelo. E aí começa uma guerra interna. Portanto, isso aí está só começando. Mas também, Rodolfo Lago, não bastasse tudo isso, ainda tem mais. Na Câmara dos Deputados, os aliados do presidente Arthur Lira também mandaram um recado para o Haddad, que as pautas econômicas de tanto interesse do governo, a partir de agora, passam a não ter tanto interesse por parte da Câmara. Sabe por quê, Rodolfo? Porque aqueles cargos da Caixa Econômica Federal e da FUNASA não foram ainda colocados na mesa para serem escolhidos os nomes. Pois é. Uma série de problemas, uma série de recados, e é isso, né? Os poderes em burburinho. E como você gosta de falar, uma escalada da guerra. É isso aí. E daqui a gente encerra esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Olha, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.